Música Saudações Netwebáticas, estamos aqui hoje reunidos para fazer a televisão ao derby deste sábado entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Club de Portugal. Vamos agora para o estádio de Alvalade, onde está o nosso comunicado Netweb, que vai dar já uma antevisão ao que está a acontecer no relevado na preparação ao derby. Netweb, como é que estão as coisas aí no campo? Eu acho que está tudo assim nos conformes, a equipa do Sporting está a dar olhinhos à equipa do Benfica e ambas aquecem ambos os lados do campo, em partes distintas, claro, e há um grande reforço policial nestas andanças. Este é um jogo de alto risco entre duas equipas que estão no topo da tabela. Passo novamente a ti. Ora, portanto, vamos fazer aqui a antevisão no FIFA 16. Vamos passar aqui então para a frente. Eu não vou jogar, vou apenas comentar. Vamos pôr aqui o Benfica todo bonito, vamos pôr aqui o Sporting todo bonito e não faço alterações nenhumas, vamos mesmo jogar. Quer dizer, posso fazer aqui umas alterações nas definições de jogo profissional. Vamos pôr aqui classe mundial e lendário. Eles vão jogar de modo lendário para isto dar pica e então a vamos dar. Portanto, vamos jogar o encontro. Vamos começar então o grande encontro entre o Sporting que vai jogar em casa e quem é a mínima diferença de um ponto para o rival Benfica que já teve a sete pontos do líder mas de um momento está apenas um e quem sabe se não pode ficar já na frente da tabela classificativa após os 90 minutos mais o tempo regulamentar dos descontos. Portanto, vamos então começar aqui o jogo. Faz aqui um bom treino da equipa do Sporting. Portanto, acabou o treino. Vamos então jogar. Novidades, estamos aqui também. O Rui Patrício renovou até 2022. Uma notícia avançada é a última hora antes deste derby. Portanto, o Sporting está com 59 pontos. De seguida o Benfica vem na sua retaguarda exatamente com 58 pontos. E temos o Porto que tem menos pontos que os dois da frente mas igualmente forte nestas últimas jornadas. Temos então o Porto com 55 pontos. Temos aqui os golos. O Benfica tem mais golos marcados. Quase uma diferença de 15 para o Sporting. E temos aqui então os jogadores do Benfica. Almeida, Samar, Zé Liseu e agora aqui os... Ei, que belos tênis da Pou. Espetacular. Além de Rui Patrício. O que, como eu disse mesmo agora, renovou até 2022. Portanto, vai pertencer à equipa do Sporting até 2022. A não ser que surja aí um negócio espetacular. Selimani e Gutierrez, portanto, a Zé Liseu também. Temos as equipas que estão a avançar. Estão-se a disponibilizar no campo. Vamos começar então o derby desta noite que começa agora por volta das 20h45. Podem ver na Rádio Renascença, na Rádio Netweb, no YouTube. Podem ver como o Augusto Inácio na internet, em vários streams. E também seguir na Sport TV 1. Aqui está o jogador do Benfica ainda a preparar-se. E então a bola vai ser metida no meu campo. Aqui está. Os jogadores... É um jogo de tudo ou nada. É um jogo que pode ser de um título. Vai começar. E a bola vai rodar. Atenção, o árbitro. Prepara o relógio. A pita. O jogo está mesmo prestes a começar. Vai começar. E a bola sai do Benfica. Pontapé de saída para o Benfica. O jogo já começou. Já começou. Já começou o jogo. Portanto, temos aqui o Benfica a tocar a bola. Muito bem. Mitros go. O Sanchez aqui a fazer o dribble. A passar para o seu colega encarnado. Temos aqui novamente um avanço na lateral. Samarias perna a bola. Jones pisa aí. Agora o Sporting a recuperar a bola. Muito bem. O Sporting a tocar a bola. Temos aqui uma oportunidade de avançar no terreno de um contra-ataque. Não. Recua. Slimani com a bola. O que é que ele vai fazer? O vídeo está mais à frente. Temos o William Carvalho. Atenção. Pode haver aqui... Não há nada. Há aqui uma troca de bola. Os jogadores parecem ter um pouco de medo. Um pouco de medo de avançar no terreno. Este é o jogo de tudo ou nada. Pode decidir o título. Jorge Jesus leva já quatro repassados à boca. Rui Vitória também está com uma pastilha. Bubalu. que deixa a língua azul. Atenção. O Benfica a avançar além do terreno. O Sporting tira a bola. Muito bem. Muito bem. Gaetano ainda tenta apanhar a bola. Mas a bola vai mesmo para fora. João Mário além no... Num golpe. Além espetacular. Conseguiu tirar a bola além da grande área do Sporting. Atenção. O Terras passa por dois. Já bateu o Eliseu e o Jardel. Atenção. Avança muito com a bola. Será que consegue centrar? Centra. A bola vai diretamente para fora. Júlio Serra conseguiu afastar a bola com o olhar. E agora aqui o avanço individual do jogador do Sporting. que conseguiu nada mais, nada menos que um pontapé de baliza para o Benfica. Portanto, os primeiros 10 minutos estão passados. Praticamente. A bola é reposta para as águias. As águias tentam avançar no terreno. Atenção. Já estamos no meio campo. Troca de bola entre os homens do Benfica. Temos aqui então. Agora aqui um passe. Mas o que é que é isso? Rapaz. O rapaz que está endebrado. Tem marcado golos. Tem salvo a equipa. Agora aqui. Perde a bola. É falta. Atenção. É falta. O órbito pinta falta. Renato Sancho está ali a sofrer uma falta do jogador do Sporting. É o primeiro cartão amarelo. Sai o primeiro cartão amarelo para a equipa do Sporting. William Carvalho. Aos 12 minutos recebe o primeiro amarelo da partida. Temos aqui um jogo muito emotivo. E foi mesmo. Renato Carvalho deixou ali o pé. E um pouco também de fita. À maneira de Portugal. E temos aqui então. A falta a favor dos encarnados. Temos aqui a posição de bola para o Benfica. O Emmanuel está além à espreita. A bola tenta ir diretamente para Jonas. Não consegue. Ainda assim. O Sporting vai recuperar a bola. Temos agora aqui uma espera. Jefferson. Tenta avançar no terreno de Jefferson. Passa para João Mário. João Mário passa para Luíno. Carvalho sofreu agora um amarelo. Já tem o amarelo na caderneta. Tenta levar a força. Mas não consegue perante Jardel. Perante Eliseu. Perde a bola. Os homens do Benfica avançam novamente no terreno. Através de Renato. Temos aqui mais uma troca de bola. Há muita troca de bola e muitos avanços aqui pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda do campo. Temos agora aqui uma situação. Atenção que Jonas é o melhor marcador da Europa. Atenção. Não se pode fazer brincadeiras daquelas. Jesus levanta os braços. Ah. Afinal estava a assanar a um amigo. A um colega. Que está na bancada. Agora um excelente corte da equipa do Sporting. Que tenta repor a bola imediatamente em jogo. Mas o Benfica com mais posse de bola. Com mais troca de bola completa. Agora a perder. Foi falar cedo demais. E dá um fora de jogo à equipa encarnada. Jonas foi apanhado em fora de jogo. Aqui está o árbitro licenciado pela FIFA. Para abrir... Abritar... 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 Fazer depito neste... Neste derby. Vamos aqui então para o Sporting. Repor a bola em jogo. Tiro lá para a frente. Renato Santos com a bola. Segue. Passa pela bola. Novamente para Jonas. Jonas passa para Gaitan. Gaitan e mágico. Gaitan e mágico não passa. Ele resolveu perder a bola. Yes. Falta. Falta do Sporting. Atenção. Temos um livre perigoso para a equipa de listas. Rui Vitória quer mais gente na área. Atenção. A Suleimani que pode lançar o contra-ataque muito rápido. O árbitro vai usar o spray. Aí está. É dali que vai sair o batimento. O remate. O possível golo. O lance de perigo. O árbitro vai fazer também a linha para marcar além a barreira do Sporting. Este jogo está a ser transmitido na Sport TV. Temos então aqui tudo desenhado. O árbitro vai apitar. Pizzi. Vai lançar a bola. Atenção. E temos o Sporting a alviar. Renato Sancho não desiste. Perde a bola. O Sporting ele via tudo lá para a frente. Lido Novo. Pega a bola. Consegue aqui. Perde a bola para o Sporting. Novamente os homens do Benfica com a bola. Novamente troca de bola para o lado esquerdo do campo. Temos aqui então a troca de bola muito rigorosa. Os homens do Benfica parece que têm medo de avançar. Tenta agora. Subiu um pouco do ecrã. Atenção. Jogada combinada. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Atenção. Gol. Não. O Rui Patricio estava lá. Rui Patricio defende. Bola encaixa bem nas mãos de Rui Patricio. Que renovou, como eu já tinha dito, até 2022. Portanto, pertence ao Sporting. Até 2022. Agora Renato Sancho está a apanhar a bola. Pode ser o remate. Pode tentar passar. Jonas perde a bola. Mas o gol também. Eliseu nem sequer se dá ao luxo de ir atrás da bola neste preciso instante. Vai agora Gaitan repor a bola em jogo. Que passa para Samaris. Samaris para Eliseu. Gaitan. Eliseu novamente. Temos aqui Jonas que vai muito acima da bola. Atenção. E só falta. Só falta. O Lóberto na nacional. Continua. Continua aqui então o Sporting. O jogo um bocadinho mais desdoborado agora. Numa fase de trocas de bola a meio campo. As equipas têm medo de avançar. Mas o jogo está a mexer. O jogo está muito particularmente ativo. Há muitos casos de perigo. Mas a troca de bola é essencial para as equipas conseguirem uma jogada. Conseguirem um espaço. Conseguirem uma oportunidade para o remate. E daí pode surgir o golo. Temos agora aqui a tentativa de centro. Não consegue. E a bola aperte-se pela linha lateral. Temos agora aqui a chegar ao nosso estúdio. Ao estúdio NetTrap System. Já sabem. Subscrevam o canal do NetTrap System de Portugal. NetTrap System está lá para vos ajudar. Agora temos aqui uma situação de perigo. Jonas com a bola. Jonas afasta-se então da pequena área. Da grande área. Está no limite do canto. Tenta o remate. A bola podia sair para um grande remate de mitos de golo. Não consegue. Atenção Benfica novamente com a bola. Troca a bola. Pode ser o golo. A bola foi ao poste. A bola foi ao poste. Jonas manda a bola ao poste. Jonas consegue mandar a bola ao poste do Sporting. Jorge Jesus reclama e com razão com os seus jogadores. Mais atenção à troca de bolas dos avançados encarnados. Agora Gaitan sem saber o que vai fazer. Agora um passo bonito. Temos novamente Renato. O meu de Anderbradon. Gaitan tenta passar a bola. Aperte a bola para os homens do Sporting. Os homens do Sporting tentam avançar logo de imediato para o contra-ataque. O jogador que basicamente Luís Filipe Vieira pediu para não ser castigado para ter o Sporting na máxima força para este derby Lisboeta para este grande jogo de futebol. O futebol é espetáculo. Temos agora aqui os homens do Sporting com uma entrada. Pode ser aqui uma jogada de perigo. Jogo de Alvança sobre o inimigo. Temos agora aqui. Atenção. Julio Serra viu este muito lá perto. Temos agora aqui a chegar então ao estúdio o senhor Pinto da Costa. Pinto da Costa que vai jogar só no domingo. Porto vai jogar só no domingo. Quanto ao Braga vai ser uma edição prévia da final da Taça de Portugal no Jamor. Do qual o Braga conseguiu vencer o Rio Ave. E o Porto também se classificou bastante bem. Termino agora aqui a primeira parte do grande derby. O que é que acha que este jogo poderá dar ou poderá resultar deste grande derby, senhor Pinto da Costa? Olha, eu acho que eles, as equipas, estão muito bem. Mas basta empadarem para o Porto se classificarem. Não há ninguém vestido de azul. Portanto, neste jogo de futebol na cidade denominada Lisboa, que é a capital de Portugal. Eu acho que como não há ninguém vestido de azul, ninguém pode ser campeão, não é? Então estamos aqui a ver o Jorge Jesus, que é um grande treinador e que para o ano eu vou tentar puxá-lo para o Futebol Clube do Porto. Porque eu tenho lá o peseiro, mas o peseiro já não entende nada de bola. O peseiro segue o mesmo rumo do futebol. Dá para televendas, dá para um pouco de promocionais, uns poucos denos promocionais para o clube. Mas não suporta o que nós queremos alcançar como campeões que somos, como equipa gloriosa que somos, como o Porto deseja ser no futuro um campeão. Muito bem, as palavras do Pinto da Costa, aqui a trazer mais ou menos este derby lisboete que está agora no intervalo. Acho que não vai haver trocas nenhumas na equipa. Vamos então novamente ao jogo. Agora o pontapé de saída para a equipa do Sporting, Slimani. Passa aqui a bola para o jogador colega de equipa, Slimani novamente, João Mário. João Pereira, que deixa sair. Ora, atenção, João Mário não estava concentrado. Acho que alguém levantou o blusa no meio da claque. Temos aqui o Renato Santos agora com a bola. Novamente, Slimani, Eliseu, Samarias, William Carvalho. Atenção, João Mário. Aliando Silva. Temos aqui o Benfica a subir no terreno. Ele não sabe bem o que fazer à bola, mas ele consegue liberar-se do jogador. Vamos para a frente. Avança o Benfica. Avança o Benfica. Sporting tenta comprometer o ataque encarnado. Será que vai conseguir? Será que não? Temos aqui a oportunidade do acaso. Vamos então, e agora, o que está a acontecer? Ele está a avançar para trás. Rui Vitória tenta animar o jogador. Diz que é para a frente, é que é caminho. E a bola vai mesmo para a frente, quase nas mãos de Jonas. João Pereira tenta avançar com a bola. Temos agora aqui uma situação em que João Pereira não sabe decidir o que vai acontecer à bola. Passa para o seu colega de equipa, que não desenlaça da zona de defesa. E tem que flanquear para o outro lado. Temos agora aqui João Mário. João Mário passar a bola para João Pereira. Os dois só com a bola na lateral direita do campo. É para lá que vai agora Adriano Silva, que tenta relançar o ataque verde e branco. Slimani tenta pausar o jogo a meio-campo para se dispor no ataque. Atenção, agora temos aqui uma situação, pode ser o remate. É o remate. É a grande defesa de Julio César. O guardião encarnado consegue defender a bola rematada por Slimani. Portanto, temos aqui os próximos encontros. Não percam. Domingo, 13 de Março, o Benfica vai chegar com o tom dela. Assim como o Sporting vai se deslocar ao Estoril. E temos agora aqui uma situação de substituição. Temos aqui uma substituição encarnada na equipa do Benfica. Rui Vitória chama do banco um jogador para substituir Renato Sanchez, que eu não vi qual era. E temos também uma substituição no Sporting. Portanto, ambas as equipas renovam o sangue para combaterem este derby. E temos aqui, então, Aquila Neve substitui o Adrian Cielo, que veio de uma lesão. E Jiménez substitui o terrorista Mithers Gro. Temos também Talisca a render Renato Sanchez. Temos, então, substituições pelo lado dos encarnados, pelo lado das águias. E temos uma substituição pelo lado dos... Enquanto equipa que está no topo da tabela classificativa. Temos agora aqui uma situação, o Sporting não desiste, atenção. Está baralhado, está aqui numa situação que pode resultar perigo ou não. Ah, não. Houve muitas trocas de bola e o Sporting perdeu a bola. E a equipa do Benfica a levia diretamente para a linha lateral. O Apanha-Bolas goza um pouco com a equipa do Sporting. Demora, além, um pouco de tempo. Não se compreende. Atenção, o Sporting agora a trocar muito bem a bola na zona de ataque da sua equipa. O Benfica tenta defender. Já recuperou a bola. Vai tentar o contra-ataque. Passa para trás. Há aqui... O Samarias não sabe o que fazer à bola. Passa para o Talisca. O Talisca ainda está um pouco partido. E agora um remate. Um remate de... O Carvalho. O William Carvalho, não é? Um remate aqui mesmo. Atenção que a bola já foi ao poste. Temos novamente aqui um remate do Sporting a passar muito perto da baliza defendida pelo Júlio César. Júlio César, esse que vai repor a bola em jogo. Portanto, temos aqui a reposição da bola das águias. E é... Samarias que está com a bola. Eliseu. Está a Lisca. Fica agora na posse de bola. Que passa para o Samarias novamente. Samarias tenta passar para o Jonas. Ronaldo. Atenção aos geminas. E é o golo. É o golo do Benfica. GOOOOOOOL. Benfica. Ali uma bela desmarcação de Samarias a isolar o jogador avançado dos encarnados. Que perante Rui Patricio não perdoou e enfiou a bola para o fundo das redes. O Benfica torna-se assim superior neste encontro ao Sporting e consegue estar na frente. Mas ainda há muito tempo para jogar. Portanto, temos aqui Raul Jiménez que tentou e marcou e colocou as águias na frente do marcador. O Sporting agora vai correr sobre o prejuízo. Jorge Jesus mete mais 4 ou 5 pastilhas na boca. Mastiga, faz bolões, desce para o casaco. O homem está exaltado e espera não acabar neste encontro de joelhos. Vamos então aqui para pontapé de saída mais uma vez. Repor a bola em jogo para parte dos homens do Sporting. Os homens da turma de Jorge Jesus. Que poderá não sair deste encontro muito bem. Mas ainda falta muito tempo para o jogo terminar. E agora temos aqui então um caso aqui que pode sair aqui e não sair nada. O Sporting perde a bola na zona defensiva do Benfica. Tenta agora repor a bola para um novo contra-ataque. E agora troca a bola à meio campo. O de flanco. Os homens do Sporting estão desesperados. E eles têm que marcar. Eles têm que vencer este encontro. Jorge Jesus olha para o banco. Ele não sabe quem há de escolher para renovar o banco. Agora uma desilusão além dos homens do Benfica. E é o golo. É o golo do Sporting. É a resposta do Sporting ao Benfica. Mais uma atrapalhação dos defesos encarnados. As agas atrapalharam-se e o Sporting marcou. Mais uma vez uma falha defensiva a tramar o Benfica. Que desta vez vê o jogo empatado após um golo dos encarnados. Que facilitou agora também um golo do Sporting. Porque temos novamente o nulo entre Benfica e Sporting. E agora o Júlio César também foi um pouco mal batido. Mas a culpa foi mesmo de Jardel e do jogador que se embrulhou com ele. Da mesma equipa que atrapalhou e deixou o homem do Sporting isolado perante o Júlio César. Temos então agora um empate. Portanto, é como se não houvesse golos. Jefferson marca aos 74 para o Sporting. E está tudo lançado. Os jogadores do Benfica pedem euforia aos adeptos que se deslocaram. Ou um pouco mais a andar ali na segunda circular. E então... Vamos então para mais uma bola em campo. Portanto, os homens do Benfica estão a trocar a bola. Estamos agora a avançar muito no terreno. Perde a bola. Adiantou muito o esférico. Agora uma pausa de William Carvalho. Temos aqui Slimani. Slimani está com espaço. O que é que ele vai fazer? Perde a bola perante Pizzi. O Zezinov também está perante o atacante. E atenção! E a bola vai a travo. A bola vai a travo. Slimani manda a bola a travo. Muito bem este... Não sei se foi intencional ou não. Agora os homens do Benfica a trocar a bola. Deixa-na sair pela lateral. Temos mais uma substituição. Entra Barcus. Sai Slimani. Pode sair. Entra Feija também para o Samaris. Renovar mais uma vez o sangue do campo. Há jogadores já cansados. Há jogadores estourados. Temos também as ligas... A Liga dos Campeões em que o Benfica ainda é a única equipa já presente. Vamos agora aqui o lançamento lateral para a equipa do Sporting. E o Sporting recupera a bola. Consegue trocar a bola. João Pereira. Atenção por aí consegue além. Gutierrez. Muito bem. William Cavalho. Gutierrez. Passa por aí. Passa por aí. Não consegue perder a bola para os homens do Benfica. Os homens do Benfica para o Sporting. A bola agora neste momento está muito disportada. Tenta mudar de flanco. E quase que a tensão foi dessa maneira que surgiu o primeiro golo do Sporting. Temos agora aqui novamente troca de bola entre os jogadores do Benfica e do Sporting. Pinto da Costa. O que é que você está a achar neste jogo? Um golo para cada um? Um jogo a terminar? Se sair assim o Sport ganhar? Poderá ser beneficiado? Mas é claro que sim. Porque o derby acaba andando assim. E nós conseguindo ganhar ao domingo ao Sporting de Braga. Logicamente nós ficaremos campeões. Pois é. Se Porto ganhar e Sporting e Benfica empatarem. Atenção que a diferença não é muita. Fica mais reunido a tabela do top 3 da liderança da Liga Nós. E agora temos aqui o Benfica a avançar no terreno. Troca de bola no espaço defensivo do Sporting. Tem espaço. Tem homens na área. O que será que Jonas vai fazer? Jonas passa para Eliseu. Eliseu passa para Gaetan. Gaetan vai mostrar magia. Não mostrou. Veja que chegou agora ao campo. Gaetan simula. A bola está em Almeida. Veja novamente com o esférico. Passa o esférico para Eliseu. Eliseu pensava que estava fora do jogo. Mas não. Gaetan troca a bola com Eliseu. A bola não sai dali. O Sporting recupera o esférico. O Sporting tenta preparar-se para um contra-ataque. Mas não consegue sair de além. João Pereira gostava. E terminou. Terminou o encontro em Lisboa. No estádio de Alvalade. Sporting e Benfica empatam uma bola. Isto será o encontro derradeiro para o título. Depois só já dependem deles. Pelo menos Benfica não se vai encontrar com os seus opositores diretos. E temos aqui então um grande jogo para este sábado. Que poderá resultar numa vitória de qualquer uma das equipas. Mas sorrindo a um empate como aconteceu na antevisão. Já sabem. O Porto vai aproveitar. Porque Porto vai à União da Madeira. E também só haverá jogo se não houver no voeiro. E o avião não tiver que ficar preso no aeroporto. Senão não haverá sequer jogo no domingo. E o jogo passará para segunda-feira possivelmente. Como aconteceu no último jogo do União da Madeira com o Benfica. E é tudo. E acho que se quiserem subscrevam. Se quiserem partilhem. Se quiserem comentem. Se quiserem fazer uma análise com o NetWeb. Já sabem. Manda o vosso PSN e D. E NetWeb is off. Se quiserem partilhem. Se quiserem partilhem.